Vamos lá pessoal, semana decisiva aí também nos campeonatos aí, nós temos do Rei do Pitaco está aberto o campeonato grego entre o clássico, né, esse é o clássico, Olimpiakos e Panathinaikos Olimpiakos está na quarta colocação do campeonato grego e o Panathinaikos e segundo Tá lá, Panathinaikos está melhor, né, se eu não me engano, eu acho que um ponto atrás do líder E também temos o campeonato inglês, temos o Everton lá, acho que na décima sétima, tem ficado de olho pra não cair Contra o Crystal Palace também, que não vem muito bem, então a gente vai fazer aí esses dois jogos, né, que o Pitaco deixou aberto E vamos ver se, acho que vai ter também os estaduais quarta-feira, vou trazer pra vocês também, aí eu posto já na quarta-feira de manhã ou de madrugada à noite Vamos ver, vamos ver direitinho, vamos analisar, agora o foco, Elite Europeia, pra ver se a gente monta um time bastante equilibrado E vamos ficar de olho, vamos ficar de olho, que tem jogadores que podem pintar de titular, que tem jogadores que estão prováveis, tem uns que estão em dúvida Então, a gente não sabe quem vai jogar, mas o foco já tem, a gente já tem já um time aqui pra gente montar pra vocês aí, espero que vocês gostem Vamos lá galera, na Elite Europeia, nós temos aí o clássico grego entre o Olympiacos, na quarta colocação contra o Panathinaikos O segundo colocado no campeonato inglês, nós temos o Everton e o Crystal Palace, ambos estão brigando aí Lá embaixo na tabela, a gente vai... Galera, eu vou escolher uma zaga, mas antes de escolher a zaga, eu vou arriscar, hein, vou arriscar Mas temos aí, ó, quem, ó, Rodinei, aí está em Flamengo, ó, a média dele não está tão boa, jogou bem um jogo, depois não Vamos ver outro jogador, ó, tem o Felipe, do time do Panathinaikos, ó, média dele 3.1, mesmo sem o gol, o saldo de gol, pontuou razoável bem Tem o Mitchell, do nosso Crystal Palace, foi bem nas duas últimas rodadas apenas, apenas E eu destaquei também um jogador do Everton, é o Mikolenko, Mikolenko, é, ó, até que está na média boa Então a gente vai fazer o seguinte, galera, a gente vai fechar a zaga do Everton Recentemente eles jogaram na casa do Crystal Palace, acho que na Copa da Inglaterra E foi 0x0, então por isso eu vou escolher, apesar que o Everton está lá, brincando para não cair, indo o Crystal Palace está um pouco acima Mas a gente vai escolher a zaga do nosso bravo Everton Vamos colocar já um lateral reserva, para a gente, no vídeo, não ficar muito longo A gente vai colocar o Felipe, do time do Panathinaikos Vamos ver os zagueiros, ó, os zagueiros, deixa eu ver se o Hatherson, do time do Olympiakos Não vou falar todos, né, só destaquei alguns, ó, tem os dois do Everton que eu vou colocar E o resto está tudo em dúvida, mesmo dilema, galera, vamos entrar antes do mercado fechar Porque como é o jogo grego aí, indo o campeonato inglês, o Pitaco sempre, né, traz Agora o campeonato grego dificilmente tem vídeo aí e tem também aberto no Pitaco Então vamos ficar de olho, vamos ver esses dois do Olympiakos É razoável, o Andreas também não Então vamos lá, vamos ver, colocar os dois do Everton Vamos ver a média dos dois, zagueiro do Tarker Vou abreviar, né, do Brent Do nosso bravo Everton, ó, tá bom, vamos colocar os dois Vamos colocar o reserva Deixa eu ver aqui, tem outro do Everton, não, não tem, é provável Vamos colocar, então, do Olympiakos aí, o Hatherson Vamos lá, treinador também será o do Everton Já que o Tiro está fechando o Everton, a zagueiro, então a gente vai pela média Pelo menos o goleiro do Everton é bom, hein O João Virgina, isso na média 11 pontos Aqui, ó, Copa da Inglaterra Foi no dia 4 de um recente, hein Fez 11 pontos Agora o Everton joga em casa no campeonato inglês Então vamos pra cima Por isso que eu escolhi, não sei se vai dar certo Espero que sim Meio campo até, acho que meio campo tem bons Meio campo, tem, ó, o Ezi Do Crystal Palace Se eu não tivesse colocado a zaga do Everton Com certeza daria pra Pra colocar ele no nosso meio campo Tem o Santiago do Olympiakos 4.90, 7.80 Deixa eu ver quem mais Ó o Willian Arão aí E Flamengo, mas tá ruim a média dele Primeiro daqui, ó No último jogo que ele jogou Com a Liga dos Campeões Tomou o cartão amarelo O Lerma Tem o Alexandropoulos Alexandropoulos, hein? Nome difícil, esse é o famoso grego mesmo Ó, aqui 13 pontos 2.90, 3.50 Tá razoável Deixa eu ver o Willian Arão Rubens Tem o Geiner Geiner, né? Depende da pronúncia, ó Bom, meu, bom meio campo Deixa eu ver aqui mais E só Então vamos fazer o seguinte Olha o Olize, hein? Esse daí é Jéssica Alene, meu Ó, esse é mitada Mas Ainda bem que ele está Ele está É machucado Machucado, cadê? Aliás Tá nudo Pode ser que jogue Pode ser que não Se eu colocou Como eu coloquei a zaga do Everton Vou torcer para ele não jogar Vamos lá Vou colocar já o Geiner Vou colocar o Deixa eu ver aqui mais O Santiago E o Alexandropoulos Do Olympiacos Também para jogar em casa Deixa eu ver Meu Meio campo reserva Vou colocar A gente pode colocar Vai, vou colocar Esse O Naná Não está muito bem Mas é do Everton Caso não joga um Entre o outro Vamos ver os atacantes Prováveis Tem o Deixa eu ver Tem dois, né? O Lewis Do Everton Deixa eu ver a média dele Nossa, horrível McNeil Ah, ele jogou bem Jogos atrás Agora recentemente Mas por ser do Everton Com certeza vale O Mateta Horrível Navarro não tem média O Berna O Berna 2.40 Não dá para confiar O Harrison Deixa eu ver O Harrison Também Faz o Avel Deixa eu ver O Massouras Do Olympiacos Nossa, horrível A média dele Mais por jogar em casa O Way Esse aqui também Esse está contundido Esse do Cristal Palace Também já escalei Ele O Ulisse Bons jogadores Vamos lá Colocar um do Everton McNeil Deixa eu ver Puta Deixa eu ver Esse Podense Puta Queria colocar Pelo menos Um do Olympiacos Fran Navarro Eu não conheço Mas eu vou colocar Um do Olympiacos E vou Vou dobrar O Everton Com o Harrison Meu ataque Reserva Será o Calvert E o meu goleiro Reserva Colocarei o Alexandros Do Olympiacos Esse ficou Nosso time Galera Da Elite Europeia Em breve Tem mais Campeonatos Estaduais Está chegando Tamo junto